É um presente de Natal, de todo o ano, e estou muito contente. Muito feliz por ter renovado o meu contrato. Era algo que sempre trabalhei, que sempre trabalhamos, que é para isto, renovar e prolongar, e estou muito contente. Mas hoje nós continuamos a trabalhar, passo a passo, com os pés bem assentos no chão. Sei que quero conquistar muitas coisas, mas é como eu disse, é no dia-a-dia, e que as coisas vão aparecendo naturalmente. O Campeonato Nacional é um momento que nunca vou esquecer, que vai estar para sempre na minha memória. Foi um sonho incrível realizado, e até hoje me dá a pele de galinha por ter vivido aquele momento. Foi incrível, para mim pessoalmente, porque não foi tanto como desejava porque tivemos uma derrota com o Ajax, mas é um sonho de criança realizado. Senti um bocadinho a diferença na velocidade do jogo. O jogo é mais rápido no futebol profissional. Senti um bocadinho essa diferença, às vezes no choque, no impacto, mas é algo que se habitua. Tem sido muito bom. A partir do momento que o Míster veio para cá, ele acredita muito em nós, nos jovens, e isso também, óbvio, nos dá mais alento para continuar. E é isso que vou continuar a fazer, continuar a trabalhar, para conseguir ter a confiança do Míster. Eu tive muitos momentos bons, também foi fácil entregar-me aqui porque os meus colegas deram essa ajuda, e acho que todos aqui que vêm cá treinar, nós entregamos sempre muito bem, eles entregam, e isso é o mais importante. Nota-se que é espetacular, sinto muito o apoio deles, e isso é o mais importante, que eles estão sempre connosco, e é muito bom. Boas festas, contamos com vocês para o próximo ano, e este ano, e ainda o que resta, e estamos juntos. É continuarem a fazer o que eles mais sabem fazer, que é jogar futebol, porque se nós estamos aqui é porque sabemos, e viver o dia-a-dia, que as coisas vão acontecendo naturalmente, sem pressas. apontem para o próximo ano, e se não vou deixar passar, eu posso cuidar de um braço, e isso é. Olá, super ministro, muito feliz por me levar, contamos com o vosso apoio. Olá, super ministro, muito bom.